Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, trago pra vocês esse lindo tapete, aqui bem de pertinho, o detalhe desse lindo bico de acabamento. É um tapete bem simples e rápido de ser confeccionado. Trabalhei ele com o barroco Maxcolor nº 6, na cor tâmara e na cor porcelana. O número da cor tâmara é o 7220, e o número da cor porcelana é o 7684. Ele ficou com a medida de 74 no comprimento e 45 na largura, e ficou pesando 330 gramas. Lembrando que esse peso e essas medidas podem variar de acordo com a tensão do ponto de cada um. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Antes de começar essa videoaula, eu já peço pra vocês que gostam das videoaulas aqui do canal, que não esqueça de deixar aqui o seu joinha, o seu comentário, compartilhar esse vídeo e também se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações das videoaulas, assim que eu postar. Então, agora sim, vamos iniciar. Então, aqui vamos iniciar com um total de 45 correntinhas. Então, eu trabalhei um cordão com 45 correntinhas. Agora, vamos contar uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, inicio com um ponto alto. Dois. E três. Ficamos aqui com quatro pontos altos, contando com as correntinhas, ok? Olha aqui. Três pontos altos e as correntinhas aqui que viramos o trabalho. Agora, faço uma, duas correntinhas, pulo duas correntinhas de base, trabalho três pontos altos. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base, e aqui eu vou trabalhar um grupo com 20 pontos altos, ok? Então, eu vou trabalhar 20 pontos altos, e já volto com vocês. Então, aqui está, trabalhei 20 pontos altos. Agora, faço uma, duas correntinhas, pulo dois pontos, ou melhor, duas correntinhas de base. Na terceira, trabalho um ponto alto, na próxima, mais um. E na próxima, mais um. Três pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo duas correntinhas de base, trabalho um ponto alto, na próxima, mais um. Um ponto alto, na próxima, mais um. E na última correntinha... Na última correntinha, mais um ponto alto. Então, aqui no final, ficamos com quatro pontos altos. Da mesma forma que aqui no início, tínhamos os três pontos altos e as correntinhas iniciais, ok? Então, no início e no final, quatro pontos altos, aqui três. E no meio, 20. Agora, vamos virar o trabalho dessa forma. Eu vou dar uma alongadinha aqui no meu fio, introduzir a agulha aqui, trabalhar um ponto baixo, uma correntinha. Tenho aqui a altura de um ponto alto. E aqui dentro, nesse ponto, que é o quarto ponto alto, eu vou trabalhar mais seis pontos altos, ficando com um total de sete, contando com o ponto baixo e a correntinha, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. Então, aqui eu já tenho dois, quatro, cinco, seis e sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ok? Sete pontos altos na parte oval. Esse fio aqui, eu já seguro ele pra ir arrematando. Venho aqui sobre o primeiro ponto. Olha aqui, sobre o primeiro ponto. Trabalho um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um. Então, eu trabalhei três pontos altos sobre os três pontos altos da carreira anterior. E aqui dentro, eu trabalho dois pontos altos. Um e dois. Ok? Faço duas correntinhas, venho no próximo intervalinho, e aqui serão três pontos altos. Aqui foi dois, ok? Depois dos pontos altos, foram dois. E aqui serão três. Três pontos altos, duas correntinhas. Pulo dois pontos aqui de base. Venho no terceiro. E aqui, vou trabalhar sobre esses pontos altos. Na carreira anterior, tínhamos 20 pontos altos. Aqui, vamos ficar com 16, ok? Depois, pulei aqui os dois primeiro. E vou pular os dois últimos, vamos ficar com 16. Eu vou trabalhar aqui, já volto com vocês. 16 pontos altos. Prontinho. Trabalhei aqui 16 pontos altos. Da mesma forma que pulei dois no início, pulo dois aqui no final. Faço duas correntinhas, venho no próximo intervalinho, e aqui vou trabalhar três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas. Aqui, nesse próximo intervalinho, antes desses três pontos altos aqui do final, são apenas dois pontos altos. Um, dois, dois pontos altos. Dessa forma aqui. Nesses três pontos altos, eu trabalho três pontos altos. Então, aqui ficamos com cinco, ok? Dois no intervalinho e três sobre os pontos altos. Temos aqui aquelas três correntinhas, que equivalem ao primeiro ponto alto da carreira. Aqui dentro delas, olha aqui novamente. Vou introduzir a agulha aqui dentro. Vou trabalhar também sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Sete pontos altos, ok? Venho aqui nos três pontos altos, agora já do outro lado. Olha, sobre o ponto alto, ok? Vamos trabalhar três pontos altos seguidos. Então, aqui já estamos na parte reta. Trabalhei dois pontos altos, três pontos altos, sete pontos altos na curvinha, e já estamos aqui na parte reta. Trabalhei três, agora mais dois. Então, aqui nesse primeiro intervalinho é apenas dois. Faço duas correntinhas, no próximo intervalinho são três. Três pontos altos, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, e sobre os 20 pontos altos vamos ter apenas 16, ok? Igualzinho o outro lado. Vou trabalhar 16 pontos altos. Pula dois pontos altos, aqui dentro três, pula esses três, aqui dentro dois, e três aqui, ok? Da mesma forma que o outro lado. Então, eu vou seguir até o final da carreira dessa forma, e já volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira. Lembrando que nesse último intervalinho aqui, são apenas dois pontos altos, aqui são três. E aqui, completo com três pontos altos. Agora, vamos fechar a carreira na correntinha acima do ponto baixo. Fecho com ponto baixíssimo, ok? Então, aqui ficou dessa forma, aqui no meio com 16 pontos altos. Aqui, eu vou trabalhar duas correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Se você quiser, pode trabalhar três. No mesmo lugar, eu vou trabalhar outro ponto alto, formando aqui o meu primeiro aumento. Então, onde eu fechei a carreira, eu subi duas correntinhas, mais um ponto alto. No próximo ponto, também vou trabalhar dois pontos altos. No terceiro ponto da parte oval, daqueles sete pontos altos aqui, olha, temos sete pontos altos. O primeiro, o segundo, o terceiro, eu trabalhei aumento. Então, temos três aumentos aqui. O quarto ponto alto, ele não tem aumento, é apenas um ponto alto sozinho. O quinto, o sexto e o sétimo tem aumento. São dois pontos altos no mesmo lugar. Ou seja, aqui na parte oval, vamos ter seis aumentos, ok? E aqui no sétimo ponto alto, o aumento. Então, revisando que no primeiro ponto, segundo e terceiro, tem aumento. O quarto não tem aumento, o quinto, o sexto, o sétimo tem aumento. Formando seis aumentos. Agora, estamos aqui na parte reta, temos aqui cinco pontos altos. Eu vou seguir com cinco pontos altos. Cinco pontos altos. No intervalinho, dois pontos altos. Então, ficamos com sete aqui, ok? Se você quiser, pode colocar aqui um marcador, separando a parte oval da parte reta, ok? Então, aqui, sete pontos altos. Faço duas correntinhas, venho aqui no intervalinho. Nesse intervalinho, que forma aqui o motivo do meio, são três pontos altos. Três pontos altos, duas correntinhas. Aqui, temos doze pontos altos. Vamos pular dois no início, dois no final. Ou melhor, temos dezesseis e vamos ficar com doze. Pois, vamos pular dois no início e dois no final, ok? Duas correntinhas, pulo dois pontos de base. E vou seguir com doze pontos altos. Então, aqui está. Trabalhei doze pontos altos. Pulei dois no início, dois no final. Faço duas correntinhas. Esse intervalinho aqui, são três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse próximo intervalinho, são apenas dois pontos altos, ok? Aqui, três pontos altos, aqui, dois. E aqui, sigo com os pontos altos. Dessa forma, cinco pontos altos. Com mais dois, ficamos com sete. E aqui, temos os sete pontos altos da parte oval. Olha aqui, sete pontos altos da parte oval. Então, nos três primeiros pontos da parte oval, trabalhamos aumento. Um aumento. O segundo. E o terceiro. Dois pontos altos no mesmo lugar. No quarto ponto alto da parte oval, apenas um ponto alto sozinho. E nos três últimos pontos altos da parte oval, trabalho aumento. Três aumentos de cada lado, ficando com seis, ok? Da mesma forma que o outro lado. Três aumentos e três aumentos. No meio, um ponto sozinho. Virando aqui o outro lado, vamos iniciar a parte reta, que será da mesma forma. Vamos trabalhar aqui cinco pontos altos, mais dois no intervalinho, ficando com sete. Cinco, mais dois, sete, intervalinho. Três, aqui, doze, ok? E terminamos da mesma forma que o outro lado. E chegando aqui no final, eu volto com vocês. Chegando ao final da carreira, completei aqui os pontos altos do final. Nesse intervalinho, dois pontos altos, mais cinco, sete pontos altos. E aqui, vamos fechar a carreira na segunda ou terceira correntinha com ponto baixíssimo. Então, aqui ficou dessa forma, ok? A próxima carreira, eu vou introduzir a agulha no próximo ponto. E trabalhar um ponto baixíssimo, ok? Então, eu pulei aqui esse ponto aqui da carreira anterior, que é o primeiro ponto alto. Que são as correntinhas. Pulamos ele e passamos para o próximo. Aqui, eu trabalho duas correntinhas e faço mais um ponto no mesmo lugar. Então, revisando. Onde eu fechei a carreira com ponto baixíssimo, eu não trabalho o início da carreira. Eu passo para o próximo ponto, para o segundo. Olha aqui. Pulei esse primeiro, onde fechamos, e vim para o segundo. E no segundo, eu trabalhei dois pontos altos, faço duas correntinhas, pulo um ponto de base. E faço dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas, pulo um ponto, no próximo, dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas, pulo um ponto de base, dois pontos altos no mesmo lugar. Vamos trabalhar dessa forma por sete vezes. Pulando um ponto de base, trabalhando duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar. Pulo um ponto de base, dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas. Aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? Que serão os motivos da parte oval. Olha, ficou dessa forma. Pulei o primeiro ponto aqui, que são as correntinhas onde fechamos a carreira. Passei para o segundo. Aqui era um aumento. Então, vim para o segundo ponto aqui. Nele, iniciei a parte oval. Então, pulei o primeiro ponto da parte oval. E aqui no final também, vamos pular o último ponto da parte oval. Olha, o aumento ficou aqui, ainda tem um ponto aqui na parte oval. Olha. Daqui pra cá, são os pontos da parte reta. E aqui, a parte oval. Esse ponto também vou pular, fazendo duas correntinhas, e vou seguir aqui com pontos altos, trabalhando sete pontos altos. Sete pontos altos, e aqui nesse intervalinho, são dois pontos altos. Ok? Ficando, então, aqui na parte reta com nove. Duas correntinhas. Nesse intervalinho aqui, do motivo do meio, são três pontos altos. Faço duas correntinhas. Aqui temos 12 pontos altos. Vamos ficar agora com oito, pois vamos pular dois no início e dois no final. Então, aqui ficamos com oito pontos altos na parte reta. Faço duas correntinhas, pulo os dois últimos aqui. Nesse intervalinho, trabalhamos três pontos altos. Então, esse lado aqui é da mesma forma que o outro lado, ok? Três pontos altos. Aqui dois, aqui sete. Prontinho, trabalhei aqui toda a parte reta. Ficou dessa forma. Aqui no meio, com oito pontos altos. Aqui tínhamos sete, mas esses dois, ficamos com nove. Da mesma forma que aqui, ok? Agora, vamos iniciar aqui o outro lado da parte oval. Duas correntinhas. Aqui eu tenho o meu primeiro aumento. Olha aqui. Depois aqui desse último ponto da parte reta, tenho o primeiro aumento. Da mesma forma que o outro lado, eu pulo o primeiro ponto do aumento, venho para o segundo. No segundo ponto de aumento, eu inicio a parte oval. Trabalhando dois pontos altos, duas correntinhas, pulando um ponto de base. Trabalhando dois pontos altos no mesmo lugar, duas correntinhas, pulo um ponto de base. Vamos trabalhar dessa forma por sete vezes. Ou melhor, corrigindo por seis vezes, ok? Pulo um ponto de base. E no penúltimo ponto da parte oval, trabalho o meu último aumento. Olha aqui. Aqui, o último aumento da parte oval. Aqui, inicio a parte reta, onde temos os sete pontos altos. Depois do último ponto da parte oval, duas correntinhas. Pulo aqui, na verdade, o último ponto. Depois do último aumento da parte oval, pulo o último ponto da parte oval da carreira anterior. Inicio aqui, onde temos sete pontos altos na parte reta. E aqui, vamos trabalhar sete pontos altos, mais dois, ficando com nove. Então, esse outro lado aqui é da mesma forma que esse outro lado, ok? Então, eu quis trabalhar aqui esse outro lado da parte oval também, pra não ficar nenhuma dúvida. Então, eu vou seguir com toda a parte reta, igualzinho esse outro lado, e volto com vocês aqui. Prontinho, terminei toda a parte reta desse outro lado. Trabalhei aqui sete pontos altos, mais dois, ficando com nove. Aqui, vamos fazer duas correntinhas. E aqui, temos aquele um ponto alto do início da carreira que pulamos. Aquele ponto que fechamos a carreira, e depois passamos para o próximo. Então, ele, vamos pular, e vamos fechar a carreira aqui na segunda ou terceira correntinha, fechar com ponto baixíssimo, ok? E essa carreira ficou dessa forma. A próxima carreira, subo de duas a três correntinhas, venho para o próximo ponto, trabalho aqui dois pontos altos no mesmo lugar. Então, agora, o motivo ficou com três, motivo da parte oval, três pontos altos. Duas correntinhas, venho no próximo motivo da mesma forma. Então, aqui, sobre o primeiro um ponto, sobre o segundo dois. Da mesma forma, um ponto, no segundo ponto, dois. Então, o aumento ficará sempre no último ponto da parte oval. Vou trabalhar dessa forma por seis vezes. Aqui, o último aumento da parte oval. Último motivo da parte oval, ok? Dessa forma. Três pontos altos. Agora, a parte reta. Vamos fazer duas correntinhas, pulo o intervalinho. Aqui, eu tenho nove pontos altos. Então, eu vou trabalhar nove pontos altos, ok? Ok? Nove pontos altos aqui na parte reta, mais dois aqui no intervalinho. Então, ficamos com onze pontos altos. Duas correntinhas. Nesse intervalinho aqui, são três pontos altos. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base. E aqui, vamos ficar com quatro pontos altos. Quatro pontos altos, duas correntinhas. Nesse intervalinho, são três. Duas correntinhas. No próximo intervalinho, apenas dois pontos altos. Somente no intervalinho do meio, que são três. Dois pontos altos. E agora, vamos seguir com nove pontos altos. Completando, então, aqui, onze. Nove mais dois, onze. Depois de completar aqui todos os pontos altos aqui na parte reta, faço duas correntinhas e vamos trabalhar a parte oval. Com três pontos altos, separado por duas correntinhas. Aqui, completamos onze pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos, três, onze pontos altos. E fechamos a carreira, onde eu volto com vocês ao final dela. Prontinho, cheguei ao final da carreira, ficou dessa forma. Agora, vamos fechar a carreira. Faço duas correntinhas e fecho aqui sobre as duas correntinhas, ok? Agora, a próxima carreira, vamos subir duas correntinhas, trabalhar um ponto no próximo ponto. E no próximo, que é o último, vamos trabalhar dois pontos altos, ficando com quatro, ok? Duas correntinhas. E em cada motivo da parte oval, agora, nessa carreira, vamos ter quatro. Pois, no último, sempre trabalhamos o aumento, ok? Sempre separado por duas correntinhas. Vou trabalhar dessa forma por seis vezes. Prontinho, trabalhei aqui toda a parte oval com quatro pontos altos. Finalizei com duas correntinhas e iniciei a parte reta aqui com onze pontos altos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, ok? Então, aqui ficou dessa forma. Depois de trabalhar onze pontos altos na parte reta, nesse intervalinho, são dois. Então, agora, ficamos com treze. Aqui são duas correntinhas, e aqui, nesse intervalinho, são três. Três pontos altos, duas correntinhas, e agora, aqui, vamos pular esses quatro pontos altos, ok? Pulamos os quatro pontos altos. E trabalhamos do outro lado, três pontos altos. Olha, dessa forma aqui. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Duas correntinhas, nesse intervalinho, ao lado dos pontos altos, são dois pontos altos. E seguimos agora com mais onze, até chegar ao início da parte oval, onde iniciamos com duas correntinhas. Olha aqui, dois pontos altos, mais onze, completando treze. Duas correntinhas e trabalhamos aqui quatro pontos altos em cada motivo, separado por uma correntinha, duas correntinhas... Ou melhor, separado por duas correntinhas. Duas correntinhas, treze pontos altos, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Dois pontos altos, mais onze, e finalizamos a carreira. Depois de finalizar a carreira, da forma que estamos finalizando, aqui eu completo o ponto de número treze, duas correntinhas, fecho aqui a carreira, trabalho duas correntinhas, mais quatro pontos altos, ok? Aqui um, aqui dois, três, quatro, cinco, ok? Então, trabalhamos quatro, mas no final temos dois. Então, vamos ficar com cinco pontos altos em cada motivo. E trabalho aqui também a parte reta e volto aqui com vocês. Pois essa parte já sabemos como confeccionar, ok? Então, eu vou fechar a carreira e trabalhar a parte oval. E aqui, trabalhar os pontos altos e voltar aqui com vocês. Então, aqui terminei toda essa carreira. carreira, onde a parte oval ficou com quatro pontos altos, ok? E a parte do centro, dessa forma. E aqui, eu já iniciei a próxima carreira, onde a parte oval ficou com cinco pontos altos, ok? Como eu falei pra vocês, queria terminar essa carreira aqui e já iniciar a próxima, pois a parte oval é da mesma forma. Só aumentando aqui, no último ponto de cada motivo. E aqui, eu trabalhei treze pontos altos na parte reta, ok? Então, já estamos nessa próxima carreira, depois de finalizar essa aqui. Então, agora, na parte reta, no motivo do meio. Então, aqui, eu trabalhei treze. Então, temos aqui o intervalinho. Depois dos treze pontos altos, trabalho mais dois, ficando com quinze, ok? Então, essa carreira ficou dessa forma. A parte oval aqui, e aqui na parte reta, quinze pontos altos. Faço duas correntinhas, venho nesse intervalinho do meio, e aqui eu vou trabalhar três pontos altos. Três pontos altos, duas correntinhas. E aqui, nesse primeiro intervalinho, dois pontos altos. E aqui, mais treze pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Completando quinze com esses dois que já trabalhamos aqui. Então, na parte reta, ficou dessa forma, ok? Trabalhei treze pontos altos, mais dois, completando quinze. Duas correntinhas. No meio, três pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos, mais treze, vamos completar quinze. E na parte oval, vamos ficar com cinco pontos altos. Desse outro lado, da mesma forma. Quinze pontos altos, três pontos altos. Quinze pontos altos. Fecho a carreira, vamos trabalhar a próxima parte oval, colocando seis pontos altos sobre cada ponto. Ou melhor, sobre cada motivo. Vamos ficar com cinco pontos altos. Cinco pontos altos, que é o que já temos, mais um de aumento, ficando com seis em cada motivo. Aqui, vamos trabalhar quinze pontos altos, ok? E quando chegar aqui na parte do centro, eu volto com vocês. Então, aqui está. Terminei toda essa carreira. Na parte oval, ficamos com cinco pontos altos. Aqui, nessa parte reta, ficamos com quinze, ok? E aqui, no centro, ficou dessa forma. Aqui, eu já iniciei, novamente, a carreira. Fiquei com seis pontos altos na parte oval. Sempre iniciando a carreira da mesma forma. Faço as duas correntinhas, fecho com ponto baixíssimo. No mesmo lugar, subo duas correntinhas e trabalho ponto alto sobre ponto alto. E no último, eu trabalho o aumento, ok? E aqui, na parte reta, eu trabalhei quinze pontos altos. Depois dos quinze pontos altos no intervalinho à frente, eu vou trabalhar dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, vou vir aqui, o próximo intervalinho, e vou trabalhar dois pontos altos. E vou seguir com mais quinze pontos altos. Então, vamos ficar com dezessete pontos altos de cada lado, ok? Quinze, mais dois, dezessete. Duas correntinhas. Então, aqui, o motivo do meio está ficando dessa forma. Já está fechando aqui ele. Vou trabalhar o restante nos pontos. Na parte oval, vamos trabalhar duas correntinhas, seis pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto, e no último, aumento, ficando com seis. Aqui, será da mesma forma. Quinze pontos altos, mais dois. Duas correntinhas, dois pontos altos, mais quinze. Fecho a carreira aqui nas correntinhas, depois das duas correntinhas aqui do final. Vou trabalhar seis pontos altos, mais um de aumento, vamos ficar com sete pontos altos. Vou seguir aqui com dezessete pontos altos, e aqui eu volto com vocês. Prontinho. Terminei toda essa carreira, ficou dessa forma. Trabalhamos aqui um total de dezessete pontos altos. Duas correntinhas no meio. A parte oval, ficamos com seis pontos altos. Aqui, já iniciei novamente a carreira, ficando com sete pontos altos em cada motivo. E aqui, trabalhei dezessete pontos altos. Aqui, temos esse único intervalinho. Nele, eu vou completar aqui com dois pontos altos, ok? Então, bem simples essa carreira. Dois pontos altos. E aqui, eu vou seguir com dezessete pontos altos, ok? Ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui no meio, ficou dessa forma. Bem simples essa carreira. Trabalhamos sete pontos altos, já que no final, temos o aumento. Sete pontos altos. No intervalinho da carreira anterior, dois pontos altos. Vamos completar ponto alto sobre ponto alto, as correntinhas, e trabalhar sete pontos altos em cada motivo. Do outro lado, da mesma forma. Ponto alto sobre ponto alto, dois pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, fechamos a carreira. Aqui, fecho com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Ponto alto sobre ponto alto, sete pontos altos. No final, trabalho o aumento, ficando com oito pontos altos sobre cada motivo. Motivo. Oito pontos altos em cada motivo. Aqui, vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, ok? Vamos seguir com ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui em cima, teremos ponto alto sobre ponto alto. Oito pontos altos. Volto, fecho a carreira novamente, e vamos trabalhar o motivo, ficando com nove pontos altos, ok? Então, eu vou trabalhar essa carreira e mais duas carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Então, eu fecho essa carreira, que vou terminar, vou trabalhar outra carreira e mais outra carreira. Aqui, eu tenho sete pontos altos, vou trabalhar a carreira que vai ficar com oito, e vou trabalhar a próxima carreira que vai ficar com nove pontos altos em cada motivo. E aqui, três carreiras de pontos altos sobre pontos altos, ou melhor, duas, pois essa carreira é ponto alto, as próximas também ponto alto sobre ponto alto. E ao final dessas três carreiras, essa mais duas, eu volto com vocês, mostrando o que foi feito. Prontinho, terminei de trabalhar todas as carreiras. Olha, ficou dessa forma, trabalhei com vocês até aqui essa carreira, e depois trabalhei mais duas carreiras em pontos altos. A parte oval, sempre trabalhei da mesma forma, e ficamos aqui, na última carreira, com nove pontos altos em cada motivo. Sempre trabalhando o aumento da mesma forma, ok? Nove pontos altos aqui. A próxima carreira, eu vou subir duas correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vou trabalhar aqui os nove pontos altos sobre motivo. Nove pontos altos, e aqui, trabalho o aumento ainda, ok? Ficando com dez. Dois, quatro, seis, oito, dez. Dez pontos. Nessa carreira, eu não vou trabalhar correntinhas. Eu vou trabalhar dois pontos altos nas correntinhas, ok? E vou seguir trabalhando dessa forma. Ponto alto sobre ponto alto. Só que aqui nessa carreira, vamos trabalhar dois pontos altos, ao invés de duas correntinhas. Não vamos ter mais correntinhas. Vamos ter os pontos altos. E eu vou trabalhar apenas cinco aumentos, ok? Nesse último aqui, eu não trabalho aumento. Nesse último motivo. Trabalho aumento em todos, menos nesse aqui. Então, vamos ter cinco aumentos ao invés de seis. E vamos trabalhar dois pontos altos em todos os intervalinhos de correntinhas. Sigo novamente com ponto alto sobre ponto alto, chegando aqui, dois pontos altos, e continuo trabalhando aumento sobre aumento. E nesse último motivo também, desse outro lado, não temos aumento. Somente cinco aumento, somente cinco aumentos ao invés de seis. No último motivo de cada parte oval, eu não trabalho aumento. E acrescento os dois pontos altos onde temos as correntinhas, ok? Em todos os intervalinhos. E sigo com ponto alto sobre ponto alto, aumento sobre aumento, menos no último, nos últimos... Nos últimos motivos. Eu vou seguir toda essa carreira e já volto com vocês. Prontinho, terminei de trabalhar toda essa carreira. Já fechei com ponto baixíssimo sobre as correntinhas. E esse fio aqui, eu alongo ele e vou cortar. Pois agora, vamos trocar a cor do fio. Se você quiser continuar com a mesma cor, não precisa de trocar, ok? Não precisa de cortar pra trocar. Então, aqui, revisando que trabalhei dois pontos altos sobre cada correntinha e trabalhei cinco aumentos, ok? Somente no último motivo aqui, olha, de cada parte oval, olha, não trabalhei aumento. Nesse aqui, do outro lado, da mesma forma. No último motivo aqui, não trabalhei aumento, olha. Somente até o quinto motivo. Sexto motivo da parte oval, eu não trabalhei aumento. Aqui, temos que arrematar esse fio. Então, eu vou virar aqui do outro lado e começar no mesmo lugar, só que do outro lado, ok? Então, aqui, iniciando, olha, no mesmo lugar do outro lado, onde fechamos a carreira. Depois daqueles dois pontos, fechamos a carreira. Então, é no mesmo lugar, só que do outro lado. Então, aqui, prendo com ponto baixo. Uma correntinha, trabalho mais um ponto alto no próximo ponto. E nesse mesmo ponto, eu trabalho outro ponto alto. Então, são três pontos altos. Um, dois. E no segundo, eu trabalho mais um. Uma correntinha, pulo um ponto de base. Trabalho dois pontos seguidos. Só que no segundo, trabalho, aumento. Novamente, uma correntinha, pulo apenas um ponto de base. E trabalho dois pontos no mesmo lugar, ok? Dessa forma aqui. Dessa forma, eu vou seguir por toda a parte oval. Trabalhando dois pontos altos no mesmo lugar, ok? Eu vou seguir até o final da parte oval e já volto com vocês. Prontinho. Trabalhei até chegar ao final da parte oval. E aqui, eu fiquei com um total de 23 bloquinhos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três bloquinhos. Ok? Sempre pulando um ponto de base. Agora, depois do bloquinho de número 23, eu vou fazer uma correntinha, pular um ponto de base e vou trabalhar três pontos seguidos. Não vou mais trabalhar dois pontos no mesmo lugar. Serão três pontos seguidos. Olha, até aqui, dois pontos no mesmo lugar. Agora, aqui a parte reta, três pontos seguidos. Então, aqui eu vou trabalhar até o início da parte oval, assim, e volto com vocês, ok? Então, aqui está. Terminei toda a parte reta e fiquei aqui com um total de dez bloquinhos na parte reta. Três pontos altos separados por uma correntinha, por dez vezes. Agora, chegou, chegamos aqui na parte oval novamente, uma correntinha por um ponto de base. Vem aqui no primeiro ponto alto da parte oval, que são aquelas três correntinhas. Vou trabalhar aqui um ponto alto. No próximo ponto, trabalho dois pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha por um ponto de base, dois pontos altos seguidos. E no segundo, dois pontos altos no mesmo lugar. Eu vou trabalhar por vinte vezes, ou melhor, vinte e três vezes dessa forma. Vinte e três... Vinte e três bloquinhos. Terminando os vinte e três bloquinhos, aqui, eu vou trabalhar dez vezes dessa mesma forma aqui na parte reta. Vinte e três... Com aumento. Vinte e três com aumento e dez sem aumento. E chego aqui ao final da carreira, onde eu volto com vocês. Então, aqui, chegando ao final da carreira, depois de trabalhar o último grupinho, aqui na parte reta, o décimo grupinho. Fecho a carreira com ponto baixíssimo. Esse fio aqui, podemos alongar. E cortar. Então, aqui, já vou puxar esse fio aqui pra trás. E vamos revisar aqui o que foi feito. Então, aqui desse outro lado, também trabalhei vinte e três grupinhos. Ok? Aqui vai ficar com bastante pontos altos de aumento, pois as próximas carreiras não teremos aumentos mais. Então, é importante ter bastante aumento aqui. Vinte e três grupinhos com aumento e dez sem aumento, na parte reta. Ok? Agora, vamos voltar com a cor tâmara. Vamos iniciar aqui em qualquer lugar, ok? Vou iniciar aqui no início da parte oval do outro lado, pois eu ainda não arrematei aquele lado. Pode prender em qualquer lugar, não tem problema, ok? Aqui não tem, não faz diferença. Ponto baixo, correntinha, equivalente a um ponto alto, mais dois pontos altos no mesmo lugar. Dentro da correntinha. Uma correntinha, três pontos baixos, ou melhor, eu falei ponto baixo, mas aqui são pontos altos. Três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos. Então, em cada intervalinho, vamos trabalhar três pontos altos, uma correntinha. Dessa forma, eu vou seguir por toda a carreira. Sempre da mesma forma, na parte reta e na parte oval. Chegando no final da carreira, eu vou fechar a carreira com ponto baixíssimo e arrematar esse fio. E vou trabalhar mais uma carreira, só que a cor com a cor porcelana, em cima dessa carreira da cor tâmara, ok? Da mesma forma, eu vou trabalhar em cada intervalinho, vou trabalhar três pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu vou finalizar essa carreira que iniciamos, e vou trabalhar outra carreira da mesma forma. Três pontos altos, uma correntinha, ok? Então, depois de finalizar essa carreira e a próxima carreira com a cor porcelana, aqui é a cor tâmara, na próxima cor porcelana novamente. Finalizando as duas carreiras, eu volto com vocês. Então, aqui está. Terminei de trabalhar todas as carreiras, as duas carreiras. E já fechei aqui a carreira e já cortei o fio da cor porcelana também. Então, essas duas carreiras ficaram dessa forma. Trabalhei a carreira na cor tâmara, com três pontos altos e uma correntinha, e na cor porcelana também. Três pontos altos e uma correntinha. Voltando com a cor tâmara, eu vou iniciar em qualquer lugar aqui, ok? Vou prender com ponto baixo. Prendo com ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, prender com ponto baixo na próxima correntinha. Uma, duas, três, quatro, prender com ponto baixo. Se você tem o ponto muito apertadinho e achar que quatro não é o suficiente, pode colocar cinco correntinhas. Então, aqui, quatro correntinhas, prendo com ponto baixo. E eu vou seguir dessa forma por toda a carreira, ok? Quatro correntinhas, prendo com ponto baixo. Quem quiser, pode estar trabalhando cinco correntinhas, ok? E volto com vocês ao final da carreira. Prontinho, cheguei ao final da carreira. E agora, vamos fechar a carreira sobre esse ponto baixo, onde iniciamos. Fechamos com ponto baixíssimo, ok? Então, aqui, ficou dessa forma. Trabalhei argolinhas de quatro correntinhas por toda a volta do tapete. A próxima carreira, ainda com essa mesma cor, eu vou introduzir a agulha aqui no intervalinho de correntinhas, trabalhar um ponto baixíssimo. Vou trabalhar três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E vou trabalhar aqui mais oito pontos altos, ficando, então, com nove. Então, aqui, eu tenho três. E o ponto de número nove. Então, contando com as correntinhas iniciais, temos aqui nove pontos altos. Vamos prender aqui, nesse intervalinho de correntinhas. E vamos trabalhar uma, duas, três, quatro correntinhas. Prendemos no próximo intervalinho, dessa forma. E no próximo, trabalhamos, novamente, nove pontos altos. E o ponto de número nove. Prendo na próxima argolinha com ponto baixo, faço, novamente, quatro correntinhas. Se você trabalhou cinco aqui e quiser trabalhar cinco aqui também, pode trabalhar. Quatro correntinhas. E trabalho, novamente, o leque de nove pontos altos. Então, aqui é bem simples, em cada argolinha. Ou melhor, em uma argolinha, eu trabalho nove pontos altos. Na outra, prendo com ponto baixo, faço quatro correntinhas. Olha aqui. Dessa forma. Nove pontos altos, prendo com ponto baixo, quatro correntinhas. Prendo com ponto baixo, nove pontos altos. Dessa forma, vamos seguir por toda a carreira e volto com vocês ao final. Então, aqui, já cheguei ao final da carreira. Trabalhei aqui na última argolinha, um ponto baixo. Ok? Dessa forma aqui. Trabalhei a última argolinha de quatro correntinhas. E na última argolinha, prendi um ponto baixo. Agora, eu venho aqui na terceira correntinha e vou prender aqui um ponto baixíssimo. Esse fio aqui, eu vou cortar, pois eu vou trocar a cor do meu fio. Se você quiser continuar ainda com essa cor, você continua, ok? Mas, aqui, eu vou trocar para a cor porcelana. Aqui, você pode continuar com essa mesma cor. E a última carreira, você trabalhar com a cor porcelana. Aqui, a próxima, eu vou trabalhar com a cor porcelana. E a última, eu vou trabalhar com a cor tâmara novamente, ok? Então, tem essas duas opções. Voltando aqui, então. Antes, eu quero mostrar para vocês como que ficou. Ficou dessa forma. Ok? Aqui, eu não arrematei ainda, então, eu vou virar. Vou começar aqui em qualquer argolinha. Não tem problema de começar em qualquer argolinha. Vou prender com ponto baixo. Depois de prender com ponto baixo, eu vou laçar o meu fio. Aqui, se você for começar a iniciar novamente com a mesma cor, aqui mesmo onde você prendeu com ponto baixíssimo, você vai começar aqui com três correntinhas, mais uma de separação, ok? Então, três correntinhas, uma de separação, e aqui, novamente, o ponto alto. Então, no mesmo lugar, você inicia. Se você for trabalhar com a mesma cor. Aqui, eu estou iniciando com a cor porcelana. Então, comecei aqui na argolinha. Venho aqui no primeiro ponto alto, trabalhei um ponto baixo. Venho no primeiro ponto alto, trabalho um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Então, se você começou lá, você começou com três correntinhas e uma de separação, ok? E aqui, vamos trabalhar nove pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, o ponto alto de número oito, uma correntinha, e aqui, o ponto alto de número nove. Depois do ponto alto de número nove, não trabalho correntinha, venho para a argolinha, trabalho um ponto baixo. Laço meu fio também sem correntinha e inicio, novamente, nove pontos altos separados por uma correntinha. Uma correntinha, depois do oitavo ponto, e no ponto de número nove, trabalho aqui nove, o nono ponto alto, ok? Sem correntinha de separação, depois do ponto alto de número nove, venho aqui e prendo com ponto baixo. Laço meu fio sem correntinha de separação e inicio ponto alto, uma correntinha, ponto alto, ok? Então, aqui vai ficar dessa forma. E assim, eu vou seguir por toda a carreira. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Então, aqui está. Terminei toda a carreira. Trabalhei aqui o último leque de pontos altos separados por uma correntinha. Vamos fechar a carreira sobre esse primeiro ponto baixo, que já temos aqui no início da carreira. Fechamos com ponto baixíssimo. Esse fio aqui, eu vou alongar ele, cortar, puxo esse fio pra trás, e aqui atrás arrematamos esses fios, ok? Então, aqui a carreira ficou dessa forma, ok? Vamos iniciar novamente com o fio de cor tâmara. Aqui eu estou virando, pois eu ainda não arrematei o fio do outro lado. E podemos iniciar em qualquer lugar aqui. Então, aqui com o fio de cor tâmara, eu vou prender aqui em qualquer ponto baixo, ok? Prendo também com ponto baixo. Dessa forma. Venho para esse primeiro intervalinho aqui de correntinhas depois do ponto baixo. Olha aqui, depois do ponto alto, aqui é o ponto baixo do meio, o primeiro ponto alto do leque e a primeira correntinha. Prendo com ponto baixo, faço três correntinhas, volto sobre o ponto baixo. Prendo com ponto baixo também. Venho na próxima correntinha, ponto baixo, três correntinhas, volto sobre o ponto baixo, prendo com ponto baixo, formando um picô. Então, aqui eu vou trabalhar em todos os intervalinhos de correntinha, ponto baixo com picô. E esse picô eu prendo ele com ponto baixo também. E esse picô eu prendo ele com o ponto baixo. E aqui, nesse último intervalinho de correntinhas, eu não trabalho ponto picô. Somente o ponto baixo, ok? Dessa forma aqui. Então, no último intervalinho, eu não trabalho o picô. Então, eu trabalhei aqui, revisando o ponto baixo sobre o ponto baixo. No próximo intervalinho, ponto baixo com picô, até o último aqui. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos com picô. E o último intervalinho aqui de correntinhas, somente um ponto baixo, ok? Venho sobre o ponto baixo, trabalho um ponto baixo. Venho no primeiro intervalinho do próximo leque, um ponto baixo com picô. Esse ponto baixo aqui do meio é opcional. Se você achar que o seu trabalho vai embabadar, você pode vir direto desse ponto baixo aqui, do leque, para o próximo leque, pulando esse ponto baixo, ok? Não trabalhando esse ponto aqui no meio, se você achar necessário. Mas, aqui, eu trabalhei um ponto baixo sobre o ponto baixo entre os leques. Então, aqui, sobre a primeira correntinha, depois o ponto baixo, ou melhor, depois o ponto alto, ponto baixo com picô. E vou seguir dessa forma. Ponto baixo com picô por sete vezes. Ponto baixo com picô. Aqui, o último intervalinho, apenas um ponto baixo. Venho no ponto baixo, ponto baixo. No próximo leque, inicio novamente, ponto baixo com picô. Dessa forma aqui. Olha, dessa forma. Então, como eu falei, se vocês acharem que está embabadando, olha aqui, o meu está certinho. Se você achar necessário, pode tirar esse ponto e vir aqui desse ponto baixo aqui, do último ponto baixo do leque, já iniciar o próximo leque, ok? Então, é só adaptar. Vou seguir por toda a carreira dessa mesma forma, na parte reta e na parte oval, e volto com vocês ao final de toda a carreira. Prontinho, cheguei ao final da carreira, trabalhei aqui o último leque. Sete pontos altos com picô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E o último, sem picô. Vamos fechar nesse primeiro ponto baixo, onde iniciamos, com ponto baixíssimo. Esse fio, vamos cortar ele, pois o tapete está finalizado. Puxamos esse fio aqui pra trás. E aqui atrás, arrematamos o fio. Então, aqui ficou dessa forma. Então, agora, já com o tapete finalizado, eu vou arrematar todos os fios aqui atrás, e volto mostrando o resultado pra vocês. Então, aqui está. Esse é o resultado final do tapete, já com o bico de acabamento, ficou dessa forma. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quem gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar aqui o seu joinha, o seu comentário. E também, não se esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho, para receber todas as notificações das videoaulas, assim que eu postar. Então, até a nossa próxima videoaula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho